Eu tenho uma sunga e uma cueca quando eu vou gravar um comercial, assim, que eu não ficar apelado. Sim. Aí eu cheguei pra minha mulher e falei, pô amor, tu tem um modis aí? O B não, né? Um modis, um carefreezão lá e tal. Ela não tem, ela foi comprar, o que eu fiz? Só que, pô, achou lá, pegando a dona, né? Aí eu meei, deixei meia no bolso e botei meia na sunga, porque ali, areire, no meio de vete, vai que eu pum, né? Mas eu cheguei no final do circuito, eu tava tudo de boa, mas tava na emergência. Eu já quero perguntar, já quero começar falando do seu pequeno perrengue. Você conta as coisas pro viado, o viado já fala, posso falar? Eu falei, pode. Não, porque contar vitória é mole, né? Contar derrota, assim, eu até contei isso aqui pra você ano passado, eu não uso cueca. Aí Salvador, pô, vai tapar, caruru, acarajé e lambreta e toma ele, pô, peixe, dendê. Aí eu fiquei meio zoado, né? Eu falei, cara, eu senti que não tava muito bacana. Eu falei, pô, eu não tenho cueca mesmo, eu tenho uma sunga e uma cueca quando eu vou gravar um comercial, assim, que eu não ficar apelado. Aí eu cheguei pra minha mulher e falei, pô, amor, tu tem um motis aí? Pô, B não, né? Um motis, um quer frisão lá e tal. Ela não tem, ela foi comprar, o que eu fiz? Só que, pô, a chula é grandona, né? Aí eu meei, deixei meia no bolso e botei meia na sunga, porque ali areirei, no meio de vete, vai que eu pum, né? Mas eu cheguei no final do circuito, eu tava tudo de boa, mas tava na emergência. Você acredita que um dia, uma vez, eu também tava com tanta dor de barriga, que eu fiz a mesma coisa, eu fiquei com medo. Não, já, assim, é normal pra mim, assim, de vez em quando. É, em outras situações, entendeu? Mas aí, tava no trio, a gente, tava no trio de caldo de leite, nossa senhora. Aí eu coloquei um motis também na cueca, eu falei, pelo amor de Deus, mas por onde você tá lá? Pô, horrível, não, depressão, porra, depressão máxima, chance, pelo amor de Deus. Mas são as derrotas do carnaval, você não ia perder um dia de... Você já usou motis, meu anjo. É, não ia perder um dia de trio e de vete e piscinibro no mesmo dia, eu não podia perder essa parada. Absorbente, eu uso absorvente. Vem cá, você ama carnaval? Amo, né? Tava em Salvador, agora eu rio. Eu amo carnaval, eu meio que nasci no samba, que minha mãe era presidente de ala, na Imperatriz, e depois ela foi jurada de carnaval há quase 20 anos, de samba enredo, que é um, né, é um que diz que tem que estudar muito, pra ver se a letra do samba tá sendo apresentada nas cordas. Eu desde pequeno ficava estudando com minha mãe, porque é história, né, cultura. Então eu sempre fui uma apaixonada, assim, pelo samba. E depois conheci Salvador, que eu vou há 20 anos também, mas do carnaval específico do Rio, eu tenho uma relação de amor, eu visitava os barracões com a minha mãe. Então, esse ano eu não vim domingo e segundo, acabei ficando em Salvador, pra recuperar, mas eu sou apaixonado pelo carnaval do Rio. Eu acho que é realmente um espetáculo mais grandioso, assim, na terra cultural, de beleza, de mistura de tribos, de raças, de crenças, onde eu acho que as pessoas acabam se respeitando e se aceitando mais, porque é carnaval. Eu acho que tinha que pegar essa vibe do carnaval, de aceitar as diferenças, e de levar pro dia a dia. Eu acho que a gente ia melhorar e evoluir mais ainda. Tá assistindo o Big Brother? Cara, eu só vejo os babados, né? Ciclana queria beijar Beltrano, Ciclano chegou Ciclano, e aí Ciclano foi pro Paredão, o outro veio que o filho dele nasceu fora, porque eu tô viajando, eu tô assim na correira, mas eu sei que tá babado, né? Porque eu achei que tá mal. Você entraria? Cara, eu acho que não, eu acho que eles não me botariam lá, não, né? Quer dizer, meu chefe, se o Boninho falava, tu vai te botar lá, tu vai. Eu já fui lá algumas vezes, eu toquei lá várias vezes, né? Uns 10, 15 anos eu toquei algumas vezes. Mas entrar participando, eu acho que eu não ia durar uma semana lá, não. Porque eu sou bagunceiro pra cacete, né? Eu ia reclamar da minha bagunça. Eu ia falar, vou cozinhar pra casa inteira. Eu ia cozinhar, porque eu cozinho bem, eu ia cozinhar o dia inteiro. Mas eu acho que eu não ia conseguir, não. Eu sou com saudade da patroa, dos cachorros. Eu acho que não ia dar muito certo, não. Mas é uma milha e meia, né? É uma milha e meia? É. Limpo, sem... Na mão é limpinho já, sem os impostos. Mas se tivesse limpinho, assim. Ah, se me desse isso pra eu entrar? Não, se tivesse um pra você entrar e você ganhasse, se fosse cinco. Ah, pô, vou falar, se o Boninho quiser botar amanhã pra chegar lá e mandar eu inventar, mandar eu fazer merda, eu vou amanhã mesmo. Chefe, se você quiser, amanhã eu tô lá. Meu Deus. Vem cá, se você parar pra pensar em escola, em rainha de bateria, quem vem na tua cabeça? Que você falou que você tá acostumado com carnaval. Quem vem na minha bateria? Viviane Araújo. Viviane. Viviane. Rainha, né? Na minha vida é a Luma, acredita? É, a Luma também me vem, porque te falou na Imperatriz muito tempo, né? Quando teve aquela coisa da coleira, que foi o maior... Sempre lançaram moda. Mas eu acho que a Viviane, você... Ela, você... Apesar sempre foi uma mulher muito bonitona, aquela mulher tradicional, carioca, boazuda na linguagem técnica, mas ela tem uma graciosidade sambando quando ela vem trazendo a bateria, que até eu como homem, você olha, ela é bonita, mas você olha pra cara dela. Ela te dá, ela tá... Eu tô representando, eu tô oferecendo a minha escola a você, muito mais do que... Tem mulheres, talvez, hoje mais novas, que vem muito mais pelada, que não tem esse punch, como a Sabrina. Porque a mulher tem um punch mesmo, que às vezes não é só a beleza, ser rainha é uma parada diferente. Você falou... Você tá falando das meninas da Viviane? Não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Olha só. Eu tava calando, porque ela tava falando, eu tô zoando. Você falou pra mim de... Essas mulheres poderosas, da Vivi, da Sabrina, que você é um homem muito educado. O que você acha de hoje em dia esse tanto de cara... Lixo mesmo que fala, que não trata a mulher com... Vimos isso muito no Big Brother, André. Você viu essa discussão muito grande? Então, eu não tô assistindo, mas eu vi essa discussão dos babados, assim, aí eu vi uns videozinhos, eu não vou nem perguntar o nome, porque se eu soubesse, eu falaria também. Não, não é questão de nome, só quero... Eu vi que tem uns dois retardados mentais, aquilo ali é berço, é educação, não tem a ver com classe social, não tem a ver com... Ele é criação, é berço. Talvez o cara tenha uma mãe que não foi uma puta mãe, como a sua, a minha, um puta pai, porque, na verdade, a educação, minha mãe sempre me criou, assim, pra você cortejar a mulher... Eu lembro que eu comecei a namorar menina novinho, aí eu tinha um pouco assim, um ciúme que ela já conhecia, sei lá, um monte de namoradinho que ela tinha, aí eu ficava meio assim, ela... Qual o problema? Ela tem um monte, você também já pegou um monte de mulher? Agora tá com você e você tem que respeitar ela que nem tua mulher. Ela pode ser a novinha, teve um namoradinho ou ter saído com 30, tá com você, você tem que tratar ela igual uma rainha, seja onde você achou ela, sacou? Em qualquer situação. E ela vai se tratar também como um cara do cacete, que você é um cara legal pra ela. Então você tem que se tratar bem. Quando eu vejo esses comportamentos de homem, esses machistas, essas paradas, eu às vezes tenho até vontade, eu não me meto muito nessas polêmicas, você sabe, né? Meu Instagram é meu trabalho e minhas cachorras e comida. Só que assim, eu tenho medo até de extrapolar às vezes da linguagem, porque eu não consigo entender um cara tratar a mulher. Eu vejo uns vídeos também que rolam no carnaval, a mulher vem passando, desde pequena eu vejo isso, a mulher vem passando, o cara mexe, não deu uma ideia, o cara fica segurando o cabelo da mulher, a mulher vai andando. Talvez se ele chegasse num papo maneiro, ele tinha a chance de pegar. Mas ele acha que vai... Se eu fosse mulher, achasse o cara gato, ele puxasse meu cabelo, eu já não dava uma ideia pra ele. E eu dava um tapa na cara. A vontade é essa, só que acontece, desde que o mundo é mundo, eu vi uma placa hoje de um cara de um garoto no bloquinho irado, um garoto sem camisa, de sunga, ele... Tô desnudo praticamente. E eu tô cheio de mulheres héteros no meu lado. Isso não deixa o direito de elas tocarem em mim e vocês também não têm o direito de tocar nelas. Maravilhoso. Entendeu? Você vai pegar um lugar que é perigoso de noite, eu entendo, olha, pô, vai botar uma roupa mais alta. Você não pode ser privado e ser feliz. Infelizmente, por pessoas deseducadas, desrespeitosas, mau caráter, e por gente bandida mesmo, acho que você tem que se cuidar. Mas o cara que explicitamente se coloca assim machismo que esses caras são os babacas, né? Eu acho completamente babaca. Mas eles vão ter... vão terminar o final de vida sem uma mulher maneira, com certeza. Talvez alguma mulher babaca que nem eles também, que tem também. Muito obrigado. Bom carnaval. Melhorou, Caganeira? Não, tô limpo. Tô limpo, amiga. Tô limpo, tô zero. Tô zero bala.